Olá, seja bem-vindo à disciplina de Linguagem de Programação 2. É uma grande satisfação poder colaborar com o seu aprendizado. Eu sou Alexandre Romanelli. A minha formação profissional é na área de informática. Sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Viçosa, tendo concluído o curso em 1998. Também fiz mestrado em Ciência da Computação na UFV, concluindo em 2013. Sou professor desde 2007. Já trabalhei com disciplinas dos cursos superiores de Sistemas de Informação, Engenharia de Produção e Engenharia de Petróleo e Gás, com temáticas voltadas para algoritmos, programação de computadores, engenharia de software, pesquisa operacional e teoria da computação. Sou professor do efetivo do IFES desde 2014, trabalhando no campus de Cachoeiro com curso técnico em Informática. A disciplina de Linguagem de Programação 2 é voltada para o estudo de programação orientada a objetos. Para esse estudo, nós vamos usar a linguagem Java. É uma linguagem que tem sintaxe com algumas semelhanças à linguagem C, o que tende a facilitar a sua adaptação. Vamos estudar primeiro as características básicas de Java, para, em seguida, fazermos o estudo de orientação a objetos. Por fim, vamos fazer uma exploração da programação de interfaces gráficas em Java, para não ficarmos limitados a programas em console simples. Além do estudo de programação orientada a objetos, nossa disciplina vai buscar desenvolver a capacidade de explicar como programar com esse paradigma. Como critérios de avaliação, serão usados questionários, fóruns, provas escritas, atividades de programação em Java e elaboração de apresentações. Os materiais para consulta são vídeos disponíveis no ambiente virtual, links para artigos e vídeos na web, além de livros relacionados no texto de dinâmica da disciplina. Nunca é demais reforçar o alerta quanto à importância da regularidade do estudo e do cumprimento dos prazos. Não deixe acumular atividades. Aproveite a disciplina e dedique seus estudos. Faça o melhor que puder. Reserve o tempo adequado para estudar e faça contato com a equipe de tutores à distância. Um forte abraço!